E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um aulão. Dessa vez, nós vamos falar especificamente sobre o Watson Visual Recognition. Apenas para me apresentar, para quem não sabe, eu sou a Stephanie Mazon, eu sou a Developer Advocate aqui na IBM, sendo o ponto focal entre as tecnologias da IBM Cloud e vocês, desenvolvedores. Então, qual que é a ideia desse aulão? Nós vamos treinar um serviço de Watson Visual Recognition e depois chamar a API no Node-RED. Mas antes de começar, eu só queria trazer uma visão geral do que é essa API. E pensar em Visual Recognition é pensar realmente da capacidade da máquina de entender imagens, de ver imagens, de trazer alguma coisa. Até o próprio Facebook hoje, quando a gente sobe alguma imagem, ele já fala, ah, Stephanie, acredito que você esteja nessa foto. Porque ele está usando alguma capacidade de Visual Recognition para analisar e falar, poxa, com base em Deep Learning, Machine Learning, essas coisas eu consigo entender que, para essas características, parece com a Stephanie. Mas aqui, falando especificamente sobre a API, deixa eu mudar de slide. O que a API do Watson Visual Recognition traz como resposta? Isso aqui é a demo, tá, gente? Pode acessar demo Watson Visual Recognition, entra nesse link. E percebam que no momento que eu mandei essa imagem, ele já volta com todas essas informações. O mais importante é que essas informações são sempre ter uma probabilidade de resposta. Que é o mesmo que vocês podem ver aqui, é um JSON que tem toda a probabilidade. Ah, classe Fabric com 95,9% de acurácia, né? Quando ele acredita que é real. E o desenvolvedor trabalha com esse JSON parciando. O que que para ele será uma acurácia alta? O que que para ele, poxa, Tider Fabric com 95% é bom ou ruim? Não sei, depende. Se eu sou uma loja que vendo só roupas, né? De um certo modelo, de um certo material, talvez pode ser bom, talvez pode ser ruim. Então, sempre depende do ser humano escolher esse threshold. Um ponto importante de falar é que hoje o Watson Visual Recognition já tem alguns modelos pré-teinados. Sejam eles o General Model, que traz várias e várias informações. O Face Model, que não é uma biometria facial, mas ele consegue reconhecer tanto o sexo, quanto a idade da pessoa. Se você mandasse uma foto minha, ele ia falar mulher com 100% e idade entre 20 e 30 anos. Food Model, se você manda uma comida, ele também já tem vários modelos específicos para falar isso aqui. Possivelmente uma torta de maçã, sabe? Coisas nessas linhas. Explicit Model também tem beta, mas a ideia é realmente ver se você não mudou alguma imagem inapropriada. Então, pensa, você está usando o Visual Recognition para analisar imagens de alguma coisa da escola. Alguma criança mandou alguma coisa inapropriada, ele já poderia reconhecer isso, por exemplo. E o text model está em private beta, mas é como se fosse o OCR. Mas aí vocês vão pensar, poxa, como a gente treina o Visual Recognition? Porque ele tem várias coisas. Se eu mandasse esse celular, que é meu celular, ele ia falar, ah, é um iPhone. Mas não, eu não quero isso. Eu quero que ele reconheça e fale, ah, esse é o celular do Stephanie, por exemplo, né? Para isso, a gente tem os modelos customizados. Que na nossa demo a gente vai utilizar para ter diversos modelos de carro. Porque se a gente manda esses carros para o Visual Recognition, ele vai falar, é um carro. Mas não, eu quero que ele fale especificamente que é um i30, né? Que é uma BMW, sabe? Que é uma BMW de modelo X, que é um Volvo. Apenas para realmente mostrar as capacidades e depois vocês aplicarem no seu negócio. Seja para reconhecer se o painel está furado ou está bom, seja para reconhecer produtos em gôndolas de supermercado, entre outras coisas. E só para tangibilizar um pouquinho alguns casos de uso do Optimizer Recognition. A gente já tem aqui, por exemplo, a Volkswagen, que hoje já tem o carro inteligente, que a gente diz que tem como se fosse um manual inteligente, no qual tanto o manual pode ser acessado por chatbot, quanto você pode tirar foto do painel do carro para analisar, poxa, está acendendo essa luzinha, qual o problema, né? Ah, pode ser uma coisa simples, ah, preciso colocar mais água, ou não, está esquentando. E ele, tirando uma foto, ele passa pelo Watson Visual Recognition e devolve a informação. E o mesmo ocorreu na Comic Con Experience, que eles usaram o Watson como assistente de um desafio, no qual as pessoas se vestiam de cosplays, e o Watson foi treinado com várias imagens, né? Então, ah, quero fazer um cosplay do Harry Potter. Então, eu treinei várias imagens do Harry Potter, tirava uma foto, e o Watson ajudava os jurados a mostrar quão perto o cosplay estava realmente do personagem real. Era isso, gente. Estão aqui meus contatos. Vamos para uma massa, que é a parte mais legal. Valeu! Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente entrar aqui no meu Git, github.com.br, smazon.br, visual recognition, no qual eu coloquei todo o passo, passo detalhado, mas a coisa mais importante são as imagens. Eu vou fazendo download aqui do Zip, pensem da seguinte maneira, como a gente vai treinar para ele conhecer um Volvo, um Elantra, para uma BMW de um tipo ou de outro, a gente tem que dar exemplos. Então, eu coloquei um Zip com várias imagens, cada um de cada tipo, e o importante falar é que quanto mais imagens, melhor, né? Aqui vão ter 10 imagens, mas é óbvio, se colocar 50, ele ia ficar muito mais assertivo na resposta. Então, eu vou começar indo lá na minha BMW Cloud, eu vou criar o Watson Studio. Percebam que eu estou em uma conta normal, tá, gente? Eu estou na minha conta da IBM exatamente para mostrar que qualquer pessoa pode fazer esse hands-on. E o Watson Studio é uma plataforma muito robusta, que hoje se faz o treinamento, mas também para toda a parte de data science, né? Lá você tem Jupyter Notebooks, subiu o RStudio, você faz modelos de deep learning, machine learning num só lugar. Então, eu vou abrir a plataforma, vejamos que o Zip já baixou, né? E nele, deixa eu até abrir ele, tem os Zips das imagens, depois imagens de teste. Então, aqui no Watson Studio, vamos fazer o registro. Beleza, vamos começar. Nessa plataforma, é muito legal que você pode criar projetos, tem senso de comunidade, entre outras coisas, né? Da sharing documentos. Então, eu vou fazer aqui tutorial VR. Aqui a gente vai ter que linkar um banco de dados, né? No caso, a gente vai usar o Object Storage, que é onde a gente vai subir nossas imagens. Então, percebam que é tudo muito prático, né? Se ele vai mostrando o que está faltando, o que você precisa adicionar, ele já faz toda a conexão. Então, criei um Object Storage na conta free, que vai ter direito a X documentos, que é onde vão guardar as imagens do treinamento. Então, refresh e já vamos criar o nosso projeto tutorial VR. Bom, é isso aí. Nosso projeto foi criado. Primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente adicionar os assets. O que são os assets? São os documentos que a gente baixou, os zips, né? No caso, então eu vou adicionar esses dois. Este aqui e o do volvo. Deixa eu ver se eu esqueci de algum nome. Acho que foram todos. Esqueci do BMW, BMW, Autorella. Beleza. Então, vamos subir esses documentos. Ok, essas imagens já entraram no Object Storage. E agora a gente precisa criar um projeto realmente, né? Como que a gente vai fazer alguma coisa com ele. Então, vejam que aqui embaixo tem Visual Recognition Model. A gente vai criar um novo modelo de Visual Recognition. No caso, a gente não tem o serviço criado ainda. Então, ele já faz todo o passo a passo, né? Para criar o serviço facilmente. Eu já criei aqui. Vou linkar na minha conta. E vou criar o serviço. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o modelo do serviço normal e combinar ele com esse modelo treinado das nossas imagens. Beleza. Aqui está nosso Default Custom Model. Vejam que ele não está pronto porque a gente não treinou ele. A gente vai ter que adicionar aqui os quatro datasets. E importou. O que é importante a gente falar, gente? Eu vou só colocar ele para treinar que aí já vai ganhando tempo. Mas é desse negative. O que é esse negative? São as imagens negativas. Muita gente fala, putz, é a imagem que não é o carro? Não, não é bem isso. São imagens que poderiam atrapalhar o treinamento do Visual Recognition. Então, vejam essa imagem aqui desse carro, né? Que tem uma estrada por trás. A imagem negativa seria exatamente a imagem da estrada. Somente da estrada. Porque na hora que você mandar a imagem do carro para o Visual Recognition, ele vai entender que o carro é importante porque o negativo dele é somente a estrada. Ficou claro? São todas as coisas que podem atrapalhar um pouco o treinamento porque está de resto dentro da imagem. Enquanto você está treinando, vamos voltar lá no nosso catálogo. Isso demora um tempinho para treinar e estamos fazendo o segundo passo, que é a criação do Node-RED. O Node-RED vai ser utilizado exatamente para chamar a API. Então, eu vou criar aqui um teste, maulão, dr, smazon, um, sei lá. Então, eu coloco a mesma coisa porque aqui ele cria um domínio único no webmix.net. E isso também demora um tempinho. Mas qual que vai ser a ideia? A gente vai importar o JSON aqui dentro. Então, se eu vier lá no GitHub, já tem exatamente o que a gente vai ter que importar para ficar mais fácil do que ficar pegando nó por nó. A gente copia esse código. Vejam que o Node-RED vai criar. Se travar, é só dar um restart nele. Às vezes ele demora um pouquinho. É normal porque ele está subindo toda uma instância de Node-RED que é baseada em Node.js, que é muito legal para quem nunca trabalhou com ele. É programação por blocos. É bastante interessante mesmo. Então, vejam que o meu criou, mas deu stop. Então, é só vir aqui e dar um restart. Ou se não, dá um restart que às vezes ele demora um pouquinho para subir. Mas já já vai estar de novo aí no ar e a gente volta. Então, beleza, pessoal. Vejam que o meu aplicativo já subiu. Vou entrar na URL, né? Que vai entrar realmente o Node.js. Tem só um setup inicial. Vou colocar aqui aulão, VR, aulão, VR, 1, 2, 3, sei lá. Só uma senha para ter como início. Aqui são nós que a gente pode adicionar no nosso dashboard, mas no momento eu vou usar só os nós iniciais. Vou salvar até essa senha. E ele vai startar o Node-RED para mim. Que vai ser aquele local onde eu consigo mexer nos nós, consigo importar como eu mostrei. E no caso, o que a gente vai fazer é importar esse ROC que eu já deixei tudo pronto lá dentro. Então, vamos lá. Vai subir aqui. Beleza. É só entrar agora no Flow Editor e vamos fazer nossa importação do código. Vejam que ele já salvou aqui minhas credenciais. E aí, como que importa, né? Vejam que tem todos os nós. A gente podia fazer na mão, mas a gente vai importar. Eu vou dar um Command-E aqui no meu computador, mas o mesmo pode ser feito. Tem um menu hambúrguer aqui do lado que eu posso dar um import. Vocês veem, vou fazer de novo. Import from clipboard e sai no mesmo lugar, tá? Então, vou colar aqui aquilo que a gente colocou dos nós. e vejam que o fluxo já foi todo adicionado. Falta uma coisa, gente. Porque nosso modelo, se a gente for lá, o modelo já foi treinado, né? Já tá pronto. Falta a gente colocar as credenciais desse serviço. Como é que ele vai linkar esse serviço lá no Node-RED? Então, eu vim aqui no Visual Recognition, tem as credenciais. E eu vou copiar esse numerinho aqui de API Key, que é o que vai linkar a caixinha do Node-RED de Visual Recognition com o meu serviço treinado. Então, são nessas duas caixinhas que a gente tem que colocar a credencial. E vejam que eu vou dar um deploy, né? Eu vou remodelar. Tipo, vou dar um deploy no serviço adicionando essas credenciais. Então, como que eu chamo agora a API, né? Então, eu tenho minha URL, né? Como a gente fala, barra aulão VR. Então, eu vou pegar aqui a URL, colar de novo. Vou tirar esse red, blá, 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 e escrever aulão VR. No momento que a gente chama isso, vejam que a gente fez uma pequena aplicação bem legal, no qual eu já tenho os meus modelos do Visual Recognition, né? Então, eu tenho o default ou eu tenho o modelo customizado. Então, primeiro, vamos passar uma imagem no modelo default, né? Então, eu vou pegar essa imagem aqui, vou copiar o endereço, né? Dela, que eu vou colar ela aqui e vou pedir para o Visual Recognition analisar. Então, percebam que ele vê todas essas informações, que ele é um sedã, carro, veículo, de certa cor, né? Para essa imagem. Mas, poxa, a gente queria que ele desse exatamente o modelo que a gente treinou. Então, a gente pode fazer a mesma coisa, colocar a mesma imagem, só que ao invés de colocar o modelo default, a gente vai querer colocar este aqui, que é aquele modelo treinado, né? Que tem mais algumas funcionalidades. E no momento que a gente põe para analisar, se tudo der certo, ele pega exatamente o que é um Elantra. É isso, gente. E com 81%. Era essa a ideia. A gente fez uma aplicação no qual a gente chama o Visual Recognition treinado para nos dar uma resposta. E o que é muito legal é que vocês podem vir aqui no Node-RED depois que vocês criarem o modelo de vocês, é só substituir a API Key para uma nova aplicação, para um novo Visual Recognition treinado. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí no vídeo, assina o meu canal e vamos sempre compartilhar conhecimento. Valeu, gente!